O Nordeste é grande, mas não é só em tamanho. É a segunda região do Brasil em potencial de consumo. Quase um terço da população do país está aqui e o seu PIB representa 14% do PIB nacional. Equipada com portos e aeroportos internacionais, sua produção industrial em diferentes setores comprova a força e também sua capacidade empreendedora. É a maior exportadora de frutas do país, tem o segundo maior polo têxtil, importantes indústrias de alimentos e bebidas e grandes polos automotivos. Boa parte disso é reflexo dos anos onde o Nordeste cresceu em índices superiores aos do Brasil, com aportes em infraestrutura, atraindo empresas em investimentos nacionais e internacionais. E atualmente a economia de Pernambuco tem se destacado, alcançando números relevantes com crescimento econômico acima do nacional. E quando o assunto é mercado imobiliário, o Nordeste é a segunda região em lançamentos, o que representa quase o dobro da terceira região, sendo vice-líder em vendas de imóveis residenciais. E mais uma vez demonstra sua força, superando a crise econômica que atingiu o país, quando muitas empresas reduziram suas atividades ou saíram de cena. Mas o mercado nordestino já começou a retomar seu crescimento. E é nesse cenário que a Moura do B assume o protagonismo, consolidando sua liderança como uma das maiores incorporadoras com atuação regional e foco em empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, empresariais e hotéis. Além de expandir sua atuação como pioneira em desenvolvimento e valorização dos espaços urbanos, Fundada em 1983, a Moura do B sempre apostou em projetos arrojados e excelência no acabamento, o que é fruto de uma gestão comprometida em realizar, surpreender e gerir uma estrutura com o máximo de profissionalismo. Tudo isso vem em forma de reconhecimento em importantes premiações do setor. Atualmente, está presente nos cinco principais estados, que somados representam 75% do PIB do Nordeste. E em sua trajetória já conta com mais de 200 projetos entregues, consequência também do desenvolvimento de uma robusta engenharia própria. Inovação é uma das marcas da Moura do B e explica bem essa postura inquieta, visionária e que não para de acreditar em empreendimentos modernos criando novos destinos. O exemplo disso é o sucesso de vendas do recente lançamento em Salvador, que vendeu 303 unidades em apenas um mês. E seus números e resultados refletem a capacidade de superação e de crescimento. Tanto que apenas no primeiro semestre de 2019, a empresa já alcançou o resultado de vendas de 2018. Números que revelam exatamente para onde a empresa quer ir e tudo o que ela ainda tem a conquistar. É história, é credibilidade, é inovação, é realização, é futuro. Uma das maiores incorporadoras do Nordeste, mostrando que ainda mais importante do que enxergar oportunidades, é torná-las realidade. Isso é ser Moura do B.